No final de semana agora a gente vai ter, a gente acabou de ver no filme a proximidade aí com o Louro, né? A gente viu lá, ele foi bem interpretado aí pelo Rafinha Paz, apesar da diferença de estatuto. Ele fala também, né? Que o Louro não falava tanto. Mas agora ele vai pegar outro parceiro que não é mostrado no filme, mas que viveu toda a fase sua aqui no Santamaro. Você, quando você mora na comunidade com ele. Ele é um grande amigo, um dos dois grandes amigos que estão tentando agora no final de semana. Cara, como é que a torcida, como é que é a situação? Então, primeiramente é muito difícil a situação, né? Acho que ser o campeão hoje é graças ao Louro, que me deu toda a oportunidade, me trouxe pra cá. Me ajudou, eu devo muito a ele. Dudu, eu vi ele desde Faixa Laranja, desde Crencinha. Então, crescemos juntos. Pra mim é uma coisa muito difícil de ver essa luta acontecer. Cara, eu tento no treinamento, aqui no Academia eu fico bem neutro, porque eu tenho um carinho pelos dois, mas pelo fato de o Louro proporcionar isso tudo pra mim, que eu vivo hoje em dia, eu tenho um carinho maior, um amor maior por ele, mas, cara, eu fico bem neutro, né, cara? Eu nem assisto, não gosto nem de falar ou comentar sobre algo, porque eu fico muito triste com essa situação. Você passou por uma situação, né, de perder o cinturão, enquanto se imaginava que os brasileiros você teria revanche imediata, como diversos outros americanos, tipo de arco. Agora o Jacaré tá num momento, de certa maneira, parecido, né? Ele galgou aí em todas as posições do ranking, e já se cogita a possibilidade de ele não enfrentar o Michael Bispo, um novo campeão dos médicos. Como é que você ouviu essa possibilidade? Cara, até difícil falar. O Jacaré conquistou essa disposição do cinturão, ele merece, ele fez por merecer. Então não é uma coisa que tá sendo dada, ele lutou por aquilo e conseguiu. Ele, pra mim, tem que ser o próximo desafiante, e ele vai ser o próximo campeão. Não sei qual vai ser a manobra que eu vou fazer pra colocar o outro, mas eu não tem como, eu não vejo como isso acontecer pelo fato que ele tá ali e merece. Não é só de hoje, mas já de anos que ele vem conquistando isso. Então eu não sei qual vai ser, mas pra mim, ele é o próximo desafiante e o próximo campeão. Qual a mensagem que você passaria pra ele, tendo passado por isso agora, ou passado um tempo aí, não conseguido a revanche imediata, tá batalhando aí pra conseguir chegar no Michael, alguma mensagem que você passaria de Ronaldo Jacarelli? Cara, primeiramente a mensagem é pra ele ficar tranquilo. Acho que ele lutou por aquilo e conseguiu. Ele é o próximo desafiante da categoria, e eu não vejo como não dare pra ele. Acho que beleza, no meu caso era campeão, tinha um ponto muito forte, mas já conquistou aquilo. Acho que se forçarem uma luta, eu não sei. Eu acho que... Vamos falar uma falta de respeito contra a pessoa dele, porque quando ele lutou com o Vitor, o Nevo falou que ele ia ser o próximo. Então, acho que a gente só tem que chegar e cumprir a palavra. Se eles falaram isso, eles têm que cumprir que o Jacarelli pra mim é o próximo desafiante. Eu peço pra ele ficar bem tranquilo aqui, meu irmão. Não sou eu, mas todo mundo tá nessa expectativa grande que ele possa ser o próximo desafiante e o próximo campeão. acima das demais.